Fala galera, mais uma aula de redação e dessa vez a gente vai falar agora somente sobre a introdução, beleza? Então, agora você vai aprender a fazer a sua introdução completinha, completinha, beleza? Vamos lá, a aula de hoje está aqui no slide. Como fazer a introdução, professor? Eita, bizonho, vou te ensinar agora. Está lá, na introdução você deve apresentar o que será defendido no desenvolvimento, uma tese que será defendida no desenvolvimento. Deve destacar conforme o tema, deve estar conforme o tema e deve vir acompanhado dos tópicos que serão abordados em relação ao tema. Professor, eu não entendi, foi nada. Eu trouxe um exemplo bem besta aqui, vê só. Esse cara é safado, ou seja, eu comecei com a afirmação. Deve a todo mundo e além disso, vive espancando a própria mãe. Então, eu tenho aqui a tese. Qual é a tese? A safadeza do cara. Esse cara é muito safado, bicho. E quais são os tópicos? Ele deve a todo mundo, é o tópico 1. E ele vive espancando a própria mãe, é o tópico 2. Então, olha para mim aqui, ó. Eu montei aqui a introdução, trazendo uma tese e trazendo um pouquinho de cada tópico. Esse cara é muito safado, velho. Ele deve a todo mundo e ainda eu vivo espancando a mãe. Tese, a safadeza do cara. Tópico 1, deve a todo mundo. Tópico 2, espanca a própria mãe. Isso é a introdução. Acabou a introdução. Agora você vem para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai desenvolver o tópico 1 primeiro. Qual é? Deve a todo mundo. Aí você vai dizer, ele deve na vendinha, comprou um real de pão, não pagou. Ele deve ali na esquina também, uma panela de pressão que ele comprou dividida em três, só pagou uma. Ele deve um guarda-roupa, que foi lá, passou um cheque sem fundo. Ou seja, é o desenvolvimento do tópico 1, que você falou na introdução rapidamente. Você só disse que ele deve a todo mundo. Agora eu quero saber, ele deve a quem? Aí você vai destrinchar. Deve a fulano, fulano já cobrou a ele várias vezes, já botou ele na justiça. Ou seja, causa e consequência. Qual foi a causa da dívida? Ele comprou um guarda-roupa. Consequência, não pagou e a consequência disso foi o cara botar ele na justiça. Então, vai para o desenvolvimento 2, que é o tópico 2, espanca a própria mãe. Todos os dias ele bate na mãe dele pedindo dinheiro para usar droga ou para isso e isso. Já registraram vários B.O.s contra ele, ou seja, causa e consequência. Qual é a causa? Ele usa droga, pede dinheiro à mãe, a mãe não dá, ele mete o pau nela. As consequências. A mãe vive sofrendo com depressão e ele está prestes a ser preso, porque registraram vários B.O.s contra ele. Agora vem a conclusão. Você vai dizer, como era que a gente resolveria esse caso? De duas formas, cadeia e pau. Era o que você ia dizer, né? Claro que na redação você não vai poder fazer isso. Você vai poder usar a lei. Não dizer que merece a morte, merece ser torturado, ser espancado até morrer. Não! Você está fazendo uma redação, bizonho. Você tem que proteger os direitos humanos, os direitos dos humanos. Entendeu? Você poderia dizer, merece ser punido com rigor. Deveria ter uma lei mais rígida para aquele filho que maltrata a própria mãe. Deveria ter um crime específico, né? O governo, o governo, a Câmara, porra. O poder legislativo federal deveria tipificar essa conduta, inclusive como sendo crime adiundo. Ou seja, foi uma conclusão, beleza? Mas o foco da gente aqui é na introdução. Porém, vocês perceberam que todas as aulas, eu falo um pouquinho da introdução, entro no desenvolvimento e acabo na conclusão. Se torna uma coisa repetitiva, que quando você chegar na última aula, você vai estar pronto para tirar a nota máxima na redação, beleza? Então, se liga, bizonhão. Então, para você fazer uma redação massa, tem que ter uma introdução boa. A introdução vale quantos pontos, professor? Não vale nada, mas ela faz com que você não perca aquele ponto que eu disse a você da estrutura lá na primeira aula, beleza? Então, a introdução tem que estar boazinha. Você vai gastar ali, ó, dicas de ouro agora. Vamos lá, ó. Dicas de ouro. Deixa eu botar só o slide para você ver como ficou bonitinho, ó. Dicas de ouro. Sim, sim, professor. Diga lá, quais são essas dicas? Tá bom, bonitão. Olha lá, ó. Número de linhas. No máximo, de 3 a 5 linhas. E 5 já é muito, viu? Você tem que fazer a sua introdução curtinha, ó. De 3 a 5 linhas. Tá aqui. A sua folha de redação. E a sua introdução tem que ser assim, ó. Bem curtinha, ó. No máximo, 1, 2, 3, 4... Estourando 5 linhas. O bom é que seja menos. O bom é que seja menos. Por quê, professor? Porque a introdução não vale ponto em si. Na primeira aula eu te mostrei que o que vale ponto mesmo é o desenvolvimento. Só que tem que ter uma introdução boa. Toda conversa tem que ter um início, meio e fim. Se não, você vai perder aquele 1 ponto que você já ganha se a redação valer 20. Tem redação que vale 25 pontos. Então, tu já tem, salvo engano, 3,5 só na estrutura. Se você fizer introdução, desenvolvimento, conclusão, respeitar a margem, caligrafia boa. Você já ganha mais de 3 pontos ali. E em média, certo? Isso varia de edital para edital. Então, é uma média. Você quer perder 1 ponto? Você quer perder 3 pontos? Não. A gente está estudando para tirar a nota máxima. Então, faz o que eu estou dizendo. Faça a introdução. Quantas linhas? No máximo, de 3 a 5 linhas. No máximo. Quanto menos, melhor. Beleza? 2 ou 3 períodos. Ou seja, você vai trazer uma frasezinha inicial, que pode ser um afirmativo, uma pergunta, uma oposição, ou aquele velho esqueleto. Ao se discorrer sobre o tema tal, é importante enfatizar alguns pontos. Isso é o primeiro período. Aí você bota um ponto final. Aí agora você vem com os dois tópicos que você escolheu para ser o seu desenvolvimento. Isso, isso e isso. Primeiro tópico. Bem como isso, isso e isso. Segundo tópico. Acabou sua introdução. Então, na introdução, você vai ter que falar o quê? 3 coisas. No máximo, assim. Entre 2, 3 períodos, mais ou menos. Significa que é isso e pronto. Você vai falar sobre o tema, vai falar sobre o tópico 1, vai falar sobre o tópico 2. E o tópico 3, se servir como conclusão, você não precisa falar na introdução. Se não servir como conclusão, aí sim você fala sobre o tópico 3 na introdução, beleza? Por isso que é, entre 2 ou 3 períodos. Pode ser 4 períodos, professor? Sim. O que é um período? É uma frase que você termina um pensamento e bota um ponto. É, a grosso modo, é isso. Quando você vem, ao se discorrer sobre o crime de racismo, é importante mencionar ou discorrer acerca de dois tópicos. Ponto. Aí você vem com o primeiro tópico. Bom, a criminalização do racismo no Brasil é importante no combate a esse tipo de crime. Ponto. Alguns fatores culturais e econômicos afetam ou concorrem para que esse tipo de crime deixe de ser combatido no Brasil. Ponto. Estou falando assim aleatoriamente, beleza? Acabou a introdução. Ou seja, falou sobre o tema principal, que era racismo. Falou sobre o tópico 1, falou sobre o tópico 2 e acabou. Cada período você fala sobre uma coisa. Período 1, fala sobre o tema. Período 2, tópico 1. Período 3, tópico 2. E se tiver o tópico 3, professor? Se o tópico 3 eu não for usar ele como conclusão, período 4, fala sobre o tópico 3. O importante é você não falar muito na introdução, porque a introdução não vale muita coisa. É só para você não perder isso. Então não gasta linha na introdução, porque você vai ter que gastar linha no seu desenvolvimento. Porra, desenvolvimento é o que vai valer muito ponto. Tranquilo? Então vamos lá. Volta lá para o slide para a gente concluir aqui. Entre 3 e 5 linhas a tua introdução tem que ficar, certo? O ideal seria no meio. 4. Entre 3 períodos ou até 4 períodos, dependendo se você for usar 3 tópicos no desenvolvimento. Na tese pode haver um verbo. Cresce o número de não sei o que, diminui o crime de feminicídio. É possível acabar com esse crime? Ou uma pergunta, é possível acabar com o tráfico de drogas, liberando a maconha no Brasil? Ou seja, a tese é acabar. Ou você só fala simplesmente o seguinte, sobre o tema. Ao se discorrer sobre o tema de feminicídio, ao se discorrer sobre o tema tráfico de drogas no Brasil, é importante enfatizar alguns pontos. Aí traz lá os tópicos que a redação pediu, já era, acabou a introdução. Os tópicos trazidos na tese devem ser abordados no desenvolvimento, na ordem em que foram escritos na introdução. Ou seja, se você quiser falar sobre a criminalização do racismo e o racismo como problema estrutural no Brasil, trouxe na introdução, primeiro a criminalização do racismo, depois o racismo como um problema estrutural. Aí nessa mesma ordem que você trouxe na introdução, você vai falar no desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento, você vai falar somente sobre a criminalização do racismo. O segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai falar apenas sobre o racismo como problema estrutural no Brasil. Está entendendo? Então, para a redação ficar bonitinha, e a intenção da gente aqui é facilitar a vida do corretor, beleza? Você não quer fazer um texto bonito para ser aplaudido. Você quer facilitar a vida do cara que vai corrigir e vai te dar uma nota. Se tu seguir esses passo a passo que eu estou te dando, tu vai fazer uma redação nota máxima, mesmo tu não sabendo escrever tão bem, beleza? Mesmo tu fazendo uma redação feiosa, mas tu vai fazer o cara te dar uma nota máxima. A intenção aqui é o quê? Ser um bom escritor ou tirar uma nota máxima e conquistar o distintivo tão sonhado? A intenção aqui é fazer você tirar a nota máxima. Você não vai ser um ótimo escritor, nem vai aprender português nessa minha aula, não. Você vai aprender a tirar a nota máxima em conquistar o feito que eu conquistei. Eu era ruim para caceta em redação, e agora eu faço questão de dar aula a vocês para mostrar que mesmo não sendo tão bom escrevendo, você consegue tirar uma nota boa, beleza? Beleza, volta lá. Falar sobre os tópicos usando exatamente as mesmas palavras da banca. Como assim, professor? Ei, olha para mim aqui. A banca geralmente traz três a quatro tópicos. E você deve utilizar aquelas palavras que estão lá nos tópicos da banca, certo? Eu vou tentar, daqui para o final dessas gravações de redação, eu vou tentar fazer uma aula executando, escrevendo uma redação na Tora. Claro, eu vou escrever no Word, para facilitar, porque se eu for escrever no quadro, vocês não vão entender minha letra. Então, fudeu. Eu vou escrever no Word, mas eu vou fazer como se eu estivesse montando uma redação mesmo, beleza? Vou tentar fechar todos os blocos, depois eu faço esse bloco especial, fazendo a redação na prática, tranquilo? E vocês vão entender tudo o que eu estou falando. Mas presta atenção, galera. Tem que usar aquela frase que a banca trouxe. Deixa eu pegar aqui como exemplo um. Deixa eu achar aqui, beleza? Deixa eu ver qual é esse slide. 21, para a gente voltar para ele. 21. Opa, cadê, cadê, cadê? Pronto, achei aqui. Só para tu ver direitinho. Isso aqui são quatro tópicos que a banca trouxe para uma redação da PRF, beleza? Aqui ele diz, defina o crime de contrabando e indique, em linhas gerais, as circunstâncias que integram esse tipo penal. Beleza, isso aqui foi muito específico e o cara que não estudou o crime de contrabando já ia se fuder logo aqui. Mas isso é raro de acontecer, certo? Isso foi numa banca CESP, PRF. Isso é raro de acontecer, mas aconteceu. Então eu trouxe aqui para você ver que pode vir assim pesado, entendeu? Como era que você iria escrever esse tópico aqui? Você não ia botar assim, defina o crime de contrabando. Não, não, não. Você ia começar daqui, ó. Em primeiro lugar, cabe definir o crime de contrabando, que é nada mais, nada menos, de que importar mercadoria proibida de circular no Brasil. Ponto final. Aí você começa usando essas palavras. Em linhas gerais, outras circunstâncias integram esse tipo penal. Podemos citar como exemplo o fato de comercializar esse material, essa mercadoria em um comércio. Na atividade comercial, você vender esse tipo de mercadoria, configura também o crime de contrabando. Ou seja, usando essas palavras que eles trouxeram aqui. Nesse outro tópico, ó. Comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Como era que tu ia escrever isso aqui? Algumas mercadorias, ó. Algumas mercadorias e cargas são contrabandeadas no território brasileiro com mais frequência. Ponto. Acabou a introdução. Algumas mercadorias e cargas são contrabandeadas no território brasileiro com mais frequência. Ponto. Acabou a introdução. Então, vê só. É você utilizar... Opa, peraí. É você utilizar... É você utilizar as próprias palavras que a banca trouxe ao seu favor, bicho. Utilizar exatamente elas, que é para o corretor achar o que ele quer ouvir. Quando o cara for corrigir a tua prova, ele não está procurando um texto bonito, uma coisa linda, não. Ele está procurando palavras-chave. Ele quer achar essas palavras que eu acabei de falar. Então, quando tu pega do tópico e bota na tua redação, tu está dando um presente ao corretor. Tu está dizendo, ó, tu quer achar a definição do crime de contrabando. Olha lá aqui, toma. O crime de contrabando pode ser definido como a conduta de importar a mercadoria proibida de circular no Brasil sem autorização. Ponto. Acabou. Ele já achou o que ele queria. O que tu vai falar depois disso não importa muito. Beleza? Então, se na introdução, tu pegar e falar sobre o tema, colocar o tópico, falar um pouquinho resumidamente sobre o tópico, tópico 1, resumidamente, resumidíssimo sobre o tópico 2, na introdução, ele já vai achar que tua redação foi top. e ele já vai com a intenção de te dar uma nota máxima. Aí, quando tu for para o desenvolvimento, tu só faz o quê? Aprofundar esses tópicos que tu trouxesse na introdução. E a tua nota, nota máxima, certeza absoluta disso, beleza? Mas vamos em frente. Então, está aqui, ó. Deixa eu botar lá, slide. Pronto. Vou ter para o slide 21 aqui, ó. Número de linhas, de 3 a 5 linhas. Número de períodos ou frases, de 2 a 3 frases, ou até 4, se você fizer tópico 3 na introdução. Tem que ter uma tese, não obrigatoriamente, mas a tese você usa um verbo, tipo crescer, diminuir, alguma coisa desse tipo, acabar, erradicar. Mas não precisa necessariamente, né? Basta você usar aquela frasezinha que a gente aprendeu, como ao se discorrer sobre tal tema, beleza? E você tem que trazer os tópicos e lembrar de desenvolver eles na ordem que você colocou na introdução, beleza? Falar sobre os tópicos usando exatamente as mesmas palavras da banca, que foi o que a gente acabou de ver. Tranquilo? E agora, o que é que vocês vão fazer? Você que está me assistindo. Bora para o combate, meu amigo. Como assim, professor? Que combate é esse? Ei, Eu quero que você agorinha pegue uma folha de papel, essa folha que é o modelo da redação mesmo, certo? Com 30 linhas. E eu quero que você faça o seguinte, faça uma introdução dessa primeira redação que eu coloquei aqui. Eu vou colocar uma redação em PDF aqui para vocês, como exemplo, é uma redação de concursos anteriores. e você vai pegar lá os três tópicos, fazer aquele passo a passo que eu ensinei na aula anterior, certo? Quatro passos, né? Ler o tema, ler os tópicos, escolher um dos tópicos para ser a conclusão, pegar lá aqueles quatro passos que eu dei, escrever no rascunho a ordem que você vai elaborar, escrever os tópicos, deixando os espaços, e o quarto passo é o quê? Ler o texto motivador e encaixar frases, palavras, texto de lei dentro lá dos tópicos e da conclusão, beleza? Aí, segunda coisa que você vai fazer hoje, bora para o combate, é para você fazer hoje, você vai escrever a sua introdução, certo? Depois que você fizer aqueles quatro passos que eu passei nas aulas anteriores, você vai fazer sua introdução. Agora, para e faz a introdução. Como é que eu faço a introdução, professor? Ao se discorrer sobre o tema que está aqui embaixo na redação que eu coloquei aqui em PDF, certo? Aí você fala um pouquinho sobre o tópico 1, um pouquinho sobre o tópico 2, acabou a introdução. Não pode passar de cinco linhas, beleza? Deixa a linha entre três, quatro, estourando, cinco linhas. Tranquilo? Então, aqui você aprendeu tudo sobre a introdução. Não tem o que ver mais sobre a introdução, tranquilão? na próxima aula a gente vai aprender tudo sobre o desenvolvimento. Aí eu digo a turma coisa, a próxima aula vai ser uma das mais importantes, porque é nela que tu vai ganhar a pontuação máxima. O que a gente falou até agora são detalhes para você não perder ponto e para você fazer uma redação topada. O que a gente vai falar na próxima aula é o ouro do negócio, é o desenvolvimento. Então, você não pode deixar de assistir a próxima aula, beleza? Tamo junto, até a próxima. e aí a próxima aula.